Oi gente, eu estou aqui trabalhando duro por uma festa que vai ter agora no final de semana, vai ser dos passarinhos. Olha, todas essas peças aqui que eu estou fazendo, eu vou mostrar para vocês passo a passo, tá? De como foi feito cada uma. E hoje nós vamos começar por essa, ó. Essa gaiola de passarinho. Bem, eu ganhei essa gaiola de passarinho e eu vou estar preparando ela para a festa, tá? Vou dar uma pintura nela e vou estar preparando ela. E vocês vão ver como ela vai ficar bonitinha. Bem, eu vou pegar o pedaço do tecido do tema e quero colocar aqui no fundo da gaiola. Então, eu vou cortar mais ou menos o tamanho. A mim está colocando no fundo. Tem mais ou menos aqui o tamanho. Medindo aqui. Quero colocar aqui dentro, né? Agora eu vou acertar as beiradas, para que não fique torto. Bem, agora eu vou colocar um pedacinho de ture. Só para fazer um volumezinho e deixar mais bonitinho. Bem, eu comprei um raminho e tirei quatro pedacinhos, tá? De repente, você tem uma gaiola velha na sua casa e dá para você aproveitar para a sua decoração. Olha. Vou colocar aqui um raminho com a cola quente. E desse lado vou colocar o outro raminho. Bem, aqui em cima, vou colocar aqui na lateral mais um raminho aqui. Está bem bacana quando a gente coloca assim na lateral. E vamos colocar o outro aqui. Olha como fica bonitinho, está vendo? A flor, ela já deu um charmezinho. Agora nós vamos colocar os passarinhos, tá? Esses passarinhos você encontra em loja de flores artificiais, tá? E vamos por aqui. Olha, veja a gaiola, como é que ficou. Para fazer o laço, eu peguei uma tira, tá? Do tecido que é tema. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma